Olá, bem-vindos à Passadeira Vermelha da Voz da América, de Washington DC para o mundo. Eu sou a Mayra de La Salette, a produção é de Bárbara Santos. Devido ao coronavírus, a Voz da América está a reduzir o número de pessoas que trabalham na nossa sede aqui em Washington. Portanto, os nossos programas vão parecer um pouco diferentes à medida que lidamos com este vírus. Continuamos a trabalhar para manter toda a gente informada e agradecemos a companhia em mais um episódio da Passadeira Vermelha. Por este mundo fora, vamos embora. O mundo do entretenimento continua a ser abalado pela disseminação do coronavírus. A Disney fechou os seus parques temáticos na Califórnia e vai lançar Frozen 2 no seu serviço de streaming alguns meses antes, dando uma distração bem-vinda às famílias que ficam em casa e um impulso ao Disney+. O Rock and Roll Hall of Fame adiou a sua cerimónia de indução de 2020 que deveria ter homenageado Whitney Houston, Notorious B.I.G. e Dave Matthews Band. O músico Nile Rodgers diz que a digressão Here We Go Again de Cher foi adiada. Portanto, esta é a consequência de tocarmos no mesmo local hoje em que Rudy Goldberg testou positivo para o coronavírus ontem. Então, eles fecharam a nossa arena e cancelaram a digressão de Cher um pouco. Entretanto, mais jogadores da NBA testaram positivo para o vírus. O ator Tom Hanks e a sua esposa Rita Wilson têm recebido muitos votos de muitos enquanto se recuperam na Austrália. O ator Idris Elba deu positivo para o vírus. A atriz Octavia Spencer está à espera do melhor enquanto o mundo luta contra este momento desafiador. É definitivamente um momento difícil para o mundo inteiro. Eu só estou orando para que todos estejam seguros. Para aqueles que perderam pessoas saibam que estamos todos no mesmo barco e que as nossas orações estão com eles. Na Semana Internacional da Moda de África, na cidade do Cabo, os designers incorporaram o vírus à aparência das suas passarelas, como o deles usando pedras brilhantes em volta da boca, em forma de máscaras cirúrgicas. O designer Gavin Rajah disse na quinta-feira que máscaras são imagens poderosas. O uso da máscara é muito simbólico, porque a máscara realmente não é necessária para o proteger. Mas o que ela fará é afastá-lo do resto das pessoas ao seu redor. Isso o diferencia. Como o vírus mortal teve origem na China, Rajah diz que as comunidades asiáticas são especialmente vulneráveis à suspeita e ao medo. Estamos a tentar criar uma forma de expressão e transformar algo negativo em algo bonito. O coronavírus também está a levantar dúvidas sobre os Jogos Olímpicos deste ano em Tóquio. Uma das atletas que se prepara para competir é uma jovem pugilista do Botsuana que desafiou as chances de se tornar a primeira atleta olímpica do país na modalidade. De Gaborone, um condício do B, tem mais sobre a mulher que abre caminho através da adversidade. Sadika Noci está a desfrutar de uma glória rara. A jovem de 22 anos do Botsuana tornou-se a primeira mulher pugilista a representar o seu país nos Jogos Olímpicos. Eu era uma briguenta na escola. Não passava uma semana sem que eu estivesse envolvida numa briga. O meu primeiro treinador ligou-me porque viu-me de castigo na escola por ter batido noutras crianças. Então ele recrutou-me para entrar no boxe, mas de início eu não aceitei. Eventualmente, ela concordou e rapidamente tornou-se uma pugilista impressionante. Ken Oci ganhou o ouro nos Jogos Africanos da Juventude em 2014. Mas como campeã júnior africana num desporto dominado por homens, ela enfrenta desafios. No Botsuana temos poucas mulheres no boxe. É difícil treinar. Temos que estimular, esforçarmos-nos mais. E se houver menos mulheres, é um desafio. O técnico da equipa nacional de Ken Oci, Le Chedzani Masterluza, diz que os seus ganhos no desporto estão a inspirar outras jovens. Foi difícil, mas agora acredito que ela defenda o boxe. Todos os jovens por aí veem isso. Vêem as suas realizações e as realizações de outras mulheres que estão no boxe. Uma defensora de mais mulheres na modalidade, Kenessi Katisenge, diz que Ken Oci é pioneira. É uma conquista que nos ajuda a defender as mulheres no esporte. É uma conquista que facilita a quebra de barreiras e o início de conversas ou a continuação de conversas sobre a importância da participação de mulheres e de meninas no esporte. Mas o presidente do Comitê Olímpico Nacional do país, Tuelo Serufo, diz que as barreiras culturais ainda são um problema. No Botsuana, a menina muitas vezes tem que cuidar dos seus irmãos mais novos. Espera-se que elas devem preparar as refeições para o resto da família. O segundo ponto é que as nossas instalações escrutivas não são seguras para as meninas. As autoridades esperam que o feito de Ken Oci possa abrir caminho para que mais meninas participem, especialmente em desportos de contacto como o boxe e o rugby. Continuamos a falar de desporto. O astro do futebol, Ronaldinho Gaúcho, foi preso num hotel da capital do Paraguai depois de as autoridades terem dito que ele entrou no país com documentos falsos. O brasileiro de 39 anos e o seu irmão, Roberto Assis, foram levados para uma esquadra de polícia em Assunção, onde disseram que tinham viajado a negócios. Eles dizem que os documentos foram um presente de um empresário brasileiro. Os fãs de Ronaldinho não estão felizes com a notícia. Ronaldinho me parece um dos melhores jogadores. Acho que o Ronaldinho é um dos melhores jogadores de todos os tempos. É triste ver que a sua carreira terminou quando tinha 28 anos. E a partir daí, ele continuou seguindo ladeira abaixo, indo de uma equipe para outra, sem muito sucesso. Muitas festas, querendo ter a sua casa ao lado do estádio. Ele continuou assim, de pior em pior. Acho que ele deve receber a punição que merece. Entrar num país com um passaporte falso, claro que é ilegal. Portanto, qualquer ação que precise ser tomada por causa disso, deve ser tomada. As celebridades não devem ser tratadas de maneira diferente. É um crime o que ele fez. Por isso, deve ser tratado da maneira certa. É uma ofensa do que ele fez, então, você sabe, ele deve ser tratado da maneira certa. Vamos falar de música, de música nova. Quem não se lembra de Donald Glover, também conhecido como rapper-cantor Childish Gambino, que após o videoclipe do seu sucesso que lhe mereceu um Grammy, This is America, chamou muita atenção com as suas imagens e letras sobre violência armada e racismo nos Estados Unidos. Bom, ele está de volta com novas músicas. O lançamento do seu último álbum foi uma surpresa. Donald Glover Present inclui 12 músicas e a participação de artistas como 21 Savage, Ariana Grande e Cezá. Mas só podem ser ouvidas no site donaldgloverpresent.com Enquanto continuamos a celebrar o mês da mulher, uma mulher está a inspirar mudanças entre os cartunistas. Nos quase 100 anos de existência da revista New Yorker, foram publicados milhares de bandas desenhadas. No entanto, nunca na sua história uma cartunista negra publicou para a revista até Liz Montague entrar a bordo. Esta é uma reportagem original de Karina Bafrazean. A cartunista de 24 anos, Liz Montague, mora num pequeno apartamento no centro de Washington, D.C. Aqui, ela trabalha na maior parte da sua banda desenhada para a revista The New Yorker. Ela começou a trabalhar para a publicação há cerca de um ano, fazendo dela a primeira cartunista negra da revista. Eu estava a navegar pelo Instagram um dia e, honestamente, estava no Instagram da New Yorker de Nova York. E notei que muitos dos personagens pareciam os mesmos. Muitos deles tinham o mesmo tom de pele. Muitos sobre assuntos da mesma estrutura de classe social, se isso faz sentido. E eu pensei que eles poderiam realmente diversificar os seus tópicos e os personagens que estão a ser usados. Então, apertei o botão de e-mail e escrevi Ei, sou uma grande fã, mas acho que vocês deveriam começar a usar mais artistas, se possível, e artistas de diferentes origens, e perspectivas diferentes também, para contribuir mais para a conversa. E, surpreendentemente, Alan, que é o editor de desenhos animados, enviou-me um e-mail e perguntou se eu tinha alguém que eu poderia recomendar. E eu disse, eu... Os editores deram uma olhada no seu trabalho e pediram que ela se juntasse à equipa. O seu primeiro trabalho, com duas mulheres negras a conversar num terraço, foi publicado na revista duas semanas depois. Todas as semanas, os editores da revista recebem milhares de desenhos e esboços. Mas apenas 15 chegam à publicação. No ano passado, a The New Yorker publicou pelo menos seis cartuns de Montague e ela está a trabalhar em mais para as próximas edições. Tudo meio que mudou. Comecei a ter muito mais oportunidade de carreira, as pessoas a saberem quem eu sou, o que tem sido meio estranho. Eu tenho agora um contrato com o livro da Random House, o que é incrível. Agora sou capaz de me sustentar plenamente como artista, o que é absolutamente incrível. Montague diz que espera que os outros vejam que a confiança em si mesma e no seu trabalho pode percorrer um longo caminho para combater os estereótipos de gênero, raça e idade. Depois de decidirem-se que a tua perspectiva é válida, é boa o suficiente, eu sou boa o suficiente e vou me manter firme com outras pessoas para convencer então que sou boa o suficiente, essa é realmente a maior batalha. Montague agora tem a liberdade de criar um estilo de vida que funcione melhor para ela. Em vez de se mudar para Nova York, ela está a mudar-se para a Filadélfia para ficar perto da sua família e continuar a criar a sua arte. Falando em mulheres que conquistam o mundo artístico, vale a pena trazer as estrelas de Miss Behavior, Keira Knightley e Gugu Mbataró, que já nos habituaram a trazer histórias de mulheres reais do passado para o grande ecrã. Miss Behavior segue a final de Miss Mundo de 1970, notável pela disrupção criada pelo movimento de libertação das mulheres e pela sua vencedora, a primeira mulher negra a ser coroada Miss Mundo. Knightley interpreta Sally Alexander, atualmente professora emérita de História Moderna em Goldsmith, na Universidade de Londres, e uma das manifestantes que invadiram o palco da transmissão ao vivo do programa numa época em que o mundialmente famoso concurso de beleza era o programa mais visto no Reino Unido. Entretanto, há outra figura histórica que Knightley está ansiosa por retratar, dada a oportunidade. Eu sempre fui obcecada pela Revolução Francesa e a história da Josefine antes de ela se casar com Bonaparte, e é ótima. Eu só preciso de alguém para escrever o guião, dirigir, produzir e obter muito dinheiro, porque seria muito caro. A estrela de Belle, Gugu Mbataró, que interpreta Jennifer Huston, Miss Granada, que vence o título de Miss Mundo, está aberta às sugestões de outro assunto histórico digno de chamar a atenção do público de cinema. Eu sou sempre à procura de histórias desconhecidas. Eu acho que há muitas histórias, especialmente histórias de mulheres e de mulheres de cor. Sabe, acho que há muitas, muitas, muitas histórias ainda a serem contadas e ainda a serem descobertas. E sim, se você tiver alguma, me avise. A história de mulheres e a história de mulheres de cor. Ou a história de mulheres de cor. Eu acho que há muitas, muitas, muitas histórias ainda a ser contadas e ainda a ser descobertas. Então, se você tiver alguma, me deixe saber. Eu não quero que você pense que eu sou algum tipo de bruxo que não considera as sentimentos de mulheres. Eu considero a sentimentos de mulheres sempre. Olhe isso. Tonight may be the start of something, Bob. This competition makes us compete with each other and makes the world narrower for all of us in the end. Why should any woman have to earn her place in the world by looking a particular way? You don't. He doesn't. Why should we? Obrigada pela companhia neste episódio da Passadeira Vermelha. Continua connosco em www.vooportugues.com Subscreve o nosso canal do YouTube e faz like na nossa página do Facebook e também no Instagram. Até para a semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.